Cara, vocês já perceberam que quando é amor, a gente sabe? Quando é realmente amor, não tem como a gente negar. Não tem como a gente dizer, eu não quero sentir isso, eu não vou sentir isso. Porque é algo impossível. Eu vou contar uma história pra vocês, e se vocês gostarem, se vocês realmente já passaram por isso, ou conhecem alguém que já passou por isso, deixa o like e comenta aqui, tá? Eu tinha um amigo, que ele era amigo de uma menina há anos, cara. Eles cresceram juntos. E, velho, eles eram amigos próximos pra caramba. Eles tinham uma história muito linda, velho. Só que eles nunca passaram disso. Sempre amigos, na mesma rotina. Ela viu ele com várias. E assim foi indo. E até que chegou o grande dia da faculdade. Tiveram que se separar. Ela foi fazer medicina em outra cidade. E ele continuou com a administração. E, cara, é algo incrível porque... Ele se juntou com uma outra mulher. Ela com outro cara. Pra vocês terem uma noção, ela teve um filho com outro cara já. E, cara, todo mundo que conhecia aqueles dois sabiam que realmente não sentia algo pelo outro. Um gostava do outro, mesmo que fosse lá no fundinho. E, cara, ela foi vivendo a vida. Não deu certo com aquele cara. Ela foi tentando com o outro. Também não deu certo. E ele também. É a mesma coisa. Ele não foi dando certo com as pessoas. Mas eles continuaram mantendo contato, sabe? Tipo, amigos virtuais. Até que ele voltou pra nossa cidade. Venho morar de volta pra cá. Passou os cinco anos lá. E, cara, por incrível que pareça, quando a gente saiu todo mundo junto, ele deu de cara com ela numa festa. Ele encontrou a garota que era a mulher dele pra vida dele toda. Tá ligado? Ele achou aquela menininha que era amiga dele de infância. E, velho, foi algo muito incrível o reencontro dos dois, tá ligado? E, tipo, cara, depois daquele dia, os dois nunca mais se separaram. Eles continuaram sendo amigos, tudo. Mas eles tentaram algo, tá ligado? Eles tentaram namorar e... Deu certo. Porque, sei lá, velho, algo dizia que ali era uma combinação perfeita. Por isso que eu disse que quando é amor, realmente, não tem como a gente fugir. Não tem. Hoje eles estão juntos há três anos. Três anos. Ela já tem a filha do outro relacionamento dela, tudo. Mas ele aceitou tranquilamente. Porque ele também já tinha uma vida bem conturbada lá atrás. Ele também já teve uma história que nunca deu certo. E agora que deu certo com essa mulher, com essa menina, Ele tá tão feliz e ela também. Dá de ver a felicidade no olho deles. Então, cara, por isso que eu digo pra vocês. Quando é amor, não tem como evitar. Quando é amor, a gente sente e a gente não tem como negar. Cara, se vocês gostaram dessa história, velho, deixa o like. Tchau, tchau. Obrigado.